Bem-vindo ao McDonald's, senhor. O que gostaria de pedir? Ah, opa, eu queria um McDonald's feliz. Ah, sim. Vai querer algum brinquedo junto? Eu quero o da Barbie. Ah, a gente não tem da Barbie. A gente tem da área do gelo e do Mario. Como não tem da Barbie? Ah, não tem. A gente só tem da área do gelo e do Mario. Por quê? É o que oferece, senhor. Não, eu quero o brinquedo da Barbie. Bom, nós não temos da Barbie. Eu quero comer junto com o brinquedo da Barbie. Eu quero ver a Barbie olhando para mim enquanto eu como. Ah, senhor. Nós lamentamos, mas nós não temos... Lamentamos o quê? Eu quero ver a Barbie vendo eu comendo. Ah, eu acho melhor o senhor pedir sem brinquedo ou talvez pedir um Mario ou da área do gelo. Mario? Tu tá falando daquele bigodudo gordo? Anda logo! Pega o da área do gelo! Eu não vou pegar da área do gelo. Anda logo! Meu filho tá chorando aqui. Eu quero pedir minha comida. Eu vou citar teu filho. Puta que pariu. Filhinho, espera o papai aqui no carro. Eu já volto. Senhor? Se é assim que você quer, é assim que vai ser. Vamos brincar de aviãozinho, filho da puta! Ai! Ai, caralho! Meu Deus! O que que é isso? Vai! Vou agora, roubado! Pronto, trabalho feito. Oi, filho. Desculpa a demora. Eu gostaria de pedir um McChicken Nuggets e um milkshake de strawberries pro meu filho. Eu odeio meu trabalho.